Olá! Seja bem-vindo aqui na BAM TV! Hoje décimo capítulo de Produção em Performance. Comigo, Francisco Velázquez. Eu vou mostrar hoje para vocês um plugin que eu acho maravilhoso para quem quer levar os baixos da música a sério. Estamos falando de Fossil, da D16. Ok? Começamos! Ok, eu vou mostrar hoje para vocês que certeza que vocês se interessam bastante em fazer líneas de baixo, sobretudo, claro, para quem faz música um pouco mais voltada para o tecno, sobretudo para um tecno mais clássico dos anos 90, com essas líneas de ácido tecno e tudo mais. Eu acho que vocês sabem muito bem que uma das ferramentas que revolucionou o mundo da música eletrônica foi a Roland TB303. Não é à toa que apareceram vários modelos em plugin e hoje até dá para você poder comprar algumas, digamos, marcas que imitam esse comportamento interno que tinha esse maravilhoso aparelho da Roland, que hoje já está descatalogado e na verdade que não é fácil nem adquirir um deles, né? Porém, a gente sempre tem outras possibilidades, né? Essa aqui que eu estou mostrando hoje para vocês é uma possibilidade bem legal no formato plugin e num preço que eu acho que está muito, muito bom e um plugin muito tenendo em consideração, sobretudo porque ela tem uma capacidade de manipulação MIDI muito, muito boa e que, por outra parte, seria impossível de ter no aparelho original, né? Porque o aparelho original nem sequer o entrada USB tinha, né? Porque pertenece a uma época anterior, né? Onde tudo era direcionado pelo MIDI 5 pins, né? Então, beleza. Ok, vamos ver esse plugin aqui, o plugin chama Phosphium, Phosphium Baseline, né? Que é uma reencarnação em VST totalmente, totalmente volcada a criar esse som da Roland TB303, pertenece na marca D16 Group, vocês podem entrar aqui, www.d16.pl, porque é polaca, uma marca da Polônia, barra Phosphium e vocês veem toda a informação, se quiser ser a baixa demo, na verdade, que merece a pena bastante dar uma olhada em todos os produtos dessa marca, porque é uma marca que emula várias caixas de ritmo clássicas da Roland também e tudo mais, mas enfim, vamos ver como é que funciona esse plugin da Phosphium que emula esse comportamento da 3x3. Eu tenho aqui ele já carregado na minha máquina, sim? E na verdade que o guia dele é super bem conseguido, né? Na minha opinião, a aparência é praticamente uma Roland TB303, né? Se bem que, como falei antes, ele tem algumas coisas mais avançadas quanto tratamento MIDI, o disparo de cenas e tudo mais, né? Então, dando uma visão assim, básica, né? Não é um plugin muito sofisticado, que ele tenha 40 coisas de oscilador, isso, aquilo, porque na verdade, ele só emula esse tipo de comportamento. Então, se tem aqui, de esquerda para direita, vamos mais ou menos ver como é que funciona. Aqui, eu tendria o que seria o seletor de onda, ele trabalha com ondas clássicas, né? Porque, como já disse antes, ele trabalha com um produto dos anos 90 e tudo mais, né? Que normalmente os plugins estavam mais voltados para esse tipo de som, né? Rasgados de onda sol e onda quadrada, né? Aqui, eu tenho o que seria a afinação do plugin. Aqui, eu tenho o que se chama o slide time, que seria conhecido como glide, né? Em outras ferramentas. Aqui, eu tenho o que seria cutoff e a ressonância do filtro. Aqui, eu tendria o sweep time, que é uma espécie de barrido do filtro que é fundamental para fazer esse tipo de som. Aqui, eu tenho o que seria a envelope de modulação do filtro. Aqui, eu tenho o ataque e decay, né? Desse filtro, ou seja, desse envelope de filtro. Aqui, eu tenho o que seria os azentos, né? Os azentos é uma coisa importantíssima na música, como vocês bem sabem, né? Acentuar aonde que eu quero, em que tempo de compasso, eu quero acentuar o meu ritmo, sobretudo para baixo, né? Que não deixa de ser um elemento bem rítmico, junto com a batera, o baixo mais rítmico da música, né? Então, aqui, eu consigo controlar o decay dos assentos, e aqui, tem uma espécie de envelope de assento e o volume desses assentos, né? Obviamente, eu tenho um seletor também, aonde que eu coloco esses assentos, ok? Que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Beleza! Então, essa que seria a parte, digamos, mais básica, né? O que seria os osciladores, o que seria filtro, o som da óbvia, os assentos, e aqui, eu tenho o step length, né? Se a gente dá um play aqui agora, eu já tenho um projeto já que aparece como, digamos, por default, né? Que ele traz vários aqui, né? Patterns, né? O step length seria a duração dessas notas, né? O que seria, normalmente, que aparecem nos arpeggiadores e tudo mais, que seria a duração dessa nota, certo? Então, beleza. Aqui, embaixo dele, aparece uma coisa fantástica, na minha opinião, que, normalmente, um dispositivo da TB-303 não dispõe, né? Que seria um arpeggiador, né? Um arpeggiador dentro desse aparelho é uma coisa sensacional, né? Inclusive, bastante sofisticado, né? Eu tenho aqui os tipos, né? O movimento dele, se vai ser para cima, para baixo, o abdão, o típico, né? Só que aqui, eu tenho um arpe short, né? Que ele vai me mover em acordes, né? Maior, menor, acordes sétima, acordes sétima, menor, dominante. Então, isso vai ser bem legal na hora de eu poder construir. Se vocês veem aqui, o som muda bastante, consideravelmente, né? Por quê? Porque eu já não tô, digamos, arpeggiando uma sola nota, né? Eu tô, realmente, trabalhando, que seria arpeggio, nesse caso, menor. Eu posso mudar para uma tendência mais com sétima, com sétima dominante, né? Que seria um acorde maior com sétima menor. Esse seria aqui, um acorde maior, de sétima. Enfim, sétima é um acorde menor com sétima e quinta menor. Ou seja, vários acordes que são, digamos, muito usados na música, né? E que muda totalmente a característica do funcionamento do aparelho, né? Aqui, como vocês veem, uma coisa bem interessante, que eu acho que é o mais interessante nesse plugin, né? Porque, no final, ele tá emulando o comportamento da TV3, né? Então, ele é para fazer sonido ácido, né? Se ele não faz bem esse som, então, o plugin, na verdade, por muito que traz de outras coisas, não vai ser o adequado para esse tipo de som. Nesse sentido, esse plugin, na minha opinião, é absolutamente genial. Eu vou baixar um pouco aqui as oitavas, né? Para dar uma... na textura um pouco mais grave, né? Vou abaixar um pouco esse aqui, que é o Cool Toff, né? Para que vocês vejam um pouco a textura dessa ressonância. Acho que esse plugin é realmente sensacional. O som dele é muito claro, muito cristalino. A definição dos filtros é bem conseguida. Ele tem uma coisa bem legal, que eu que eu dizia antes, que é o envelope, né? Que dá para fazer essas texturas, né? Com um ataque do envelope um pouco maior, né? Que sempre é bem desejável, né? Às vezes, nas nossas músicas, né? Então, dá para perceber que a textura desse plugin é realmente sensacional, né? Um plugin que tá muito bem conseguido. É um auxílio mais do que é recomendável para quem está procurando esse tipo de som rasgado, tipo TB-303, né? E, um pouco mais além, o plugin dispõe de algumas funções avançadas, né? Do que seria o arpeggiador, né? Que é quantas vezes que ele vai repetir o momento do arpeggio, enfim. As oitavas em que ele vai se mover, se ele vai subir ou descer, ou vai se manter só em uma. Aqui, no caso, tá? É menos uma, zero. Mais uma, mais dois, você já tem três oitavas de movimento. Aqui vai ter, inclusive, um shuffle, né? Que é um swing, que é uma coisa sensacional para mudar um pouco esse feeling, né? De dar essa quebrada entre sina, né? Que é sempre também muito recomendável na música eletrônica, né? Não virar essa coisa mecânica chata, né? Aqui tem um distorcionador, super, né? Super sofisticado também, que dá para perceber que o som dele é incrível, né? E ele muda bastante a textura, né? Eu tenho que dizer que a BD6 é uma marca que tem dois dispositivos de distorção que são geniais, né? Nesse sentido, esse aqui não vai ser menos, né? Porque, como eu disse, a marca emula bastante bem o comportamento analógico dentro de tudo o que eles fazem, né? Aqui, para baixo, aqui, já tendria... Esse seria aqui um pouco, como eu disse, os osciladores, filtros, tudo mais. Aqui, o comportamento dos arpeggios, tá? E os distorcionadores. E aqui, eu tendria já um pouco o que seria o funcionamento dos patterns, né? Como vocês sabem, esse aqui é praticamente uma caixa de ritmos, só que é volcada para baixo, né? Então, ele usa a linguagem de patterns também, né? Tipo, eu vou criando esses patterns aqui, né? Que aqui você tem part autogride, para eu escrever as notas que vai sonar em cada passo, a longitude dos passos, né? Eu posso colocar o potter lento, por exemplo, para que, em vez de 16 passos, agora tenha 5, né? E trabalhar, por exemplo, em ritmos quebrados, né? Seria isso aqui, por exemplo, né? Se eu quero trabalhar em ritmos que estão um pouco fora da casa, né? Que também, sempre é legal, né? Experimentar, ver até onde que a gente chega, né? Então, ele tem aqui uma possibilidade de colocar, assim, um do pattern, posso colocar 3, posso colocar onde estava antes de 6, né? E, enfim, agora, aqui, eu posso mudar de patterns, né? Tipo, aqui seria o pattern 1 que estava sonando até agora, aqui seria o pattern 2. Aqui seria o pattern 3. E assim, né? Eu tenho a possibilidade, aqui no pattern right, de ir em cada passo, por exemplo, eu falo, esse passo aqui, beleza, que nota aí que vai soar? Vai soar na nota dó. Nesse passo aqui, vai soar na nota mim. E assim, eu vou criando sequências, né? Cada sequência, eu posso ir guardando-la em patterns e posso ir disparando ela. Ele tem a possibilidade que, uma coisa bem legal que ele tem, a diferença do módulo hardware, né? O módulo hardware só tendria a possibilidade de mandar tantos botões e patterns como eu tenha disponível no hardware, né? Como ele é um plugin, né? Ele tem outras possibilidades, né? Ele tem a possibilidade de host mode, né? Que seria incrível, porque na possibilidade de host mode, eu tenho o envio desses patterns através de pistas midi do dou, né? No caso da machine, se aqui o C-2 estaria mandando o pattern 1, C-2 estaria mandando o pattern 2, e assim eu teria tantos patterns como notas, eu posso disparar, então, uma explosão de criatividade, né? Que eu posso estar usando ele, por exemplo, para o vivo de uma forma super legal, né? Então, é isso, gente. Se você está procurando algum som característico da TB303 e não tem dinheiro, ou não tem, digamos, agora a possibilidade de comprar, ou não tem mesmo intenção, né? De gastar uma fortuna em ir atrás de um aparelho físico, né? Esse aqui é um aparelho bem legal, com uma textura bem parecida e um aparelho mais do que desejável para fazer esse tipo de som. É isso aí, gente. D16 Group da Fossium. É um plugin muito bacana, um preço muito bom. Dê uma olhada aí no site. Esse foi o meu conselho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para qualquer pergunta, sugerência, ou qualquer coisa que vocês queiram falar desse plugin ou de outros vídeos, eu estarei no producioneperformance.com.br Beijos e até a próxima. E aí